E que nós vamos, simplesmente, mostrar para aquela turma do atraso o que nós somos, porque nós somos fortes. E vamos encerrar essa eleição do dia 2 de outubro com mais uma lapada na oposição. E iniciaremos como fizemos há dois anos atrás. Mas, dia 18, eu quero ver todo mundo 10 horas da manhã ali no Benfica. Vamos fazer da mesma forma que nós fizemos e que deu certo. Vamos botar o adesivo no carro, o adesivo no peito, pegar a bandeira e mostrar para a nossa querida e amada IPK Itá que IPK Itá tem lato, IPK Itá está em lato, IPK Itá está do lado do time que trabalha. Gente, muito obrigado, muitíssimo obrigado. Levem essa mensagem adiante. Aqui eu me despeço, deixando um forte abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado.